Nesse vídeo iremos falar dos melhores jogos para iPhone até o momento. São jogos dos mais variados estilos. Alguns podem ser jogados sem internet, enquanto outros ficam melhores online. Confira essa lista e não se esqueça de se inscrever no canal. Shadowgun é um jogo de tiro que poderia facilmente ser encontrado em um console. A narrativa é complexa, a mecânica do jogo é bem evoluída e a parte visual é muito boa. Nesse título você assume o controle de um caçador de mutantes, John Slade. A missão é salvar a terra de um futuro ainda mais perigoso do que já está. Fortnite é um dos melhores jogos para iPhone. Um dos grandes Battle Royales que no smartphone temos um jogo completo, com gráficos que ficam muito bem em uma tela. A mecânica de combate também se encaixa perfeitamente no aparelho. Nesse jogo você tem que lutar para ser o último sobrevivente em uma ilha enorme, com outros 99 jogadores. Use armas, veículos e construa edificações para se proteger. Asphalt 9 é um dos melhores jogos de carro para mobile. O jogo contém customização, muita velocidade e dezenas de corridas diferentes disponíveis. A opção single player é bastante satisfatória, principalmente porque não exige qualquer conexão à internet. Já se você quer algo mais competitivo, a opção multiplayer online com até 8 jogadores é perfeito. The King of Fighters traz bons gráficos e roda com fluidez nos iPhones de última geração. Esse jogo apresenta um multiplayer online com 32 personagens e um bom sistema de progressão de lutadores. Esse é um excelente game de luta que pode ser jogado sem internet. Farmville é sucesso em todas as idades e gerações. O objetivo do jogo é que você administre tudo o que há em uma fazenda. Plantio, colheita e cuidado com os animais. Você pode vender tudo o que produz, além de poder comprar de outros jogadores. Esse é um excelente jogo lúdico e muito criativo. Clash Royale é um ótimo jogo de estratégia de batalha em arenas em tempo real, com adição de cartas de poder e de magia. O jogo apresenta campeonatos em todo o mundo em que profissionais de Clash Royale disputam prêmios. Ele também apresenta uma facilidade de jogar e gráficos muito bem desenhados. Minecraft desenvolve a criatividade dos jogadores, permitindo que se construa literalmente qualquer coisa do zero. Com simples blocos, você constrói castelos, mansões, rios e uma infinidade de itens. Minecraft oferece um componente exploratório com dezenas de quests para os mais diversos públicos. Motosport Manager Mobile 3 é muito completo, principalmente para quem quer administrar uma equipe de corrida. O jogo oferece maiores opções na gestão dos carros, como nas configurações do pitstop e na estratégia das equipes. Esse é um ótimo jogo que você irá passar muito tempo se divertindo. Into the Dead 2 apresenta a história que se passa em um apocalipse zumbi, onde o herói precisa andar pelas fases e cumprir tarefas, como eliminar um determinado número de inimigos ou simplesmente se deslocar sem ser morto. O jogo apresenta uma perspectiva em primeira pessoa e um grande arsenal de armas. Essa é uma excelente opção para você que gosta de atirar em zumbis. Call of Duty Mobile é um clássico multiplataforma que oferece muitos mapas e se destaca pela variedade de modos de jogo. Entre eles estão Battle Royale, Team Death March, Search and Destroy e outros. O jogo permite que você desbloqueie armas, equipamentos e personagens através de pontos ganhos em batalhas. Nesse jogo o objetivo é causar uma epidemia global que extermine os seres humanos em mais de 50 países. Para isso terá que infectar o mundo com uma das 12 doenças possíveis em Plague. O jogo começa quando a primeira vítima é contaminada. Dependendo de qual for a enfermidade, deverá seguir uma estratégia de ação distinta. Esse é um jogo estratégico de cartas que se passam no universo de League of Legends. Nele poderá usar personagens já conhecidos, além de outros novos, para jogar contra seus amigos ou desconhecidos. Você terá acesso a cartas de 7 regiões. Cada um tem seu próprio estilo de jogo e benefício. Combiná-las pode fazer toda a diferença para você se tornar uma lenda entre os campeões. Diablo Immortal retorna às suas essências de um RPG em sua versão mobile. Com várias opções de classes e armas, o jogo explora tudo o que a série Diablo já aperfeiçoou em mais de 20 anos de existência. Com várias opções de missões, progressão, chefes, calabouços e personagens icônicos. No PUBG Mobile o objetivo é sobreviver até o fim em uma ilha com outros 99 jogadores. Você poderá utilizar armas, roupas e veículos. Além disso, o game possui outros modos de jogo, onde o usuário poderá jogar em dupla ou em equipe. Esse é um ótimo jogo, no estilo Battle Royale da atualidade. Em Amangas, os jogadores são astronautas prestes a voltar de uma missão e se deparam com um impostor. O objetivo do jogo é descobrir o façante infiltrado, votando nos suspeitos, enquanto segue executando funções na nave. A sabotagem do impostor só dificultarão as tarefas. O game suporta de 4 a 15 pessoas, online ou localmente, via Wi-Fi. Bom pessoal, essa é uma lista com ótimos jogos para iPhone que você precisa jogar. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esses jogos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!